Eu conheço um menino que vem lá do Ceará Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá Ele vai pra tua fé, que gosta de cantar Mas fica no cantinho pra galera perguntar E é Cacatê, 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 Cacatê E é Cacatê, Cacatê, Cacatê Cacatê, Cacatê, Cacatê Cacatê, gostam de morango, do melão e de kiwi Gostam muito de arantina, uma feira e açaí Cacatê, ama melancia, adora abacaxi Ou é da fruta que mais óbvio, é a alma da de Kacatê E é Cacatê, Cacatê E é Cacatê, Cacatê, Cacatê E é Cacatê, Cacatê, Cacatê E é Cacatê, Cacatê E é Cacatê, Cacatê, Cacatê Ice Chocolate Ice Chocolate Na somalete das caixas que não demoram Tu vem chegando Pra brinca no meu pião Meu teu cavalo Meio do cavelão A som parou Não aband aviation Aldo doальном E nas caixas Que o meu tão Tu vem chegando Pra brinca no meu pião O teu cavalo, o pinto, o meu cabelo é o vento E só parando o nosso assento eu vou parar Tudo bem, tudo bem, eu já escuto os teus sinais Tudo bem, tudo bem, eu já escuto os teus sinais Abordo onde o sussurro do meu ouvido Meu amor vivo já escuto os teus sinais Tudo bem, tudo bem, eu já escuto os teus sinais Tudo bem, tudo bem, eu já escuto os teus sinais Abordo onde o sussurro do meu ouvido Meu amor vivo já escuto os teus sinais Eu não dormindo, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tudo bem, tudo bem, eu já escuto os teus sinais Tudo bem, tudo bem, eu já escuto os teus sinais Abordo onde o sussurro do meu ouvido Eu não dormindo, eu já escuto os teus sinais Eu dormindo, eu já escuto os teus sinais Eu não dormindo, eu já escuto os teus sinais Eu não dormindo, eu já escuto os teus sinais E a chuva...